Olá, princesas lindas! Tudo bem? Eu estou de volta! Uhul! Olha aqui, gente, minhas princesas, para vocês, especialmente para vocês. Gente, eu vim aqui e eu falo para vocês sobre quatro batons que eu estou usando e que eu estou amando. Amando e você consegue comprar em qualquer lugar. Eu falei, ah, você tomou para mim, então vamos passar a diquinha, né? Então vem comigo! Bora ver quais são! Vou começar falando deste daqui, que é, gente, da Natura Face. Boca raso! Consegui ver. Gente, ele é muito bom, ele custa R$15, R$15,90. E olha que tom lindo dele. Ele é um matezinho. Aí vamos experimentar juntas. Gente, eu estou amando. Olha como ele é lindo. Ele é lindo, né? E sabe o que é legal? É assim, ele tem um tom, assim, de boca. E ele, gente, ele é muito cremoso. Ele é gostoso, uma textura gostosa. Faz tempo que eu não vejo batom, assim, do Avon, com uma textura... Tão gostosa. Então esse é meu preferido de tomate. De tomate! Agora isso é o tomate! Ai, Eloísa! Gente, eu estava gravando outro vídeo e estava arrumando de calor. Agora a pessoa está com roupa de calor, ó. Predeu o cabelo. Já é outra realidade. Vamos tirar esse daqui e vou mostrar outro também, no tom clarinho. Estou começando pelos claros. Vou mostrar outro também, que eu adoro, desde que eu comprei o primeiro batom, eu estou comprando mais. Queria ter mais, mas é difícil acesso aqui em Salvador. Me disseram que na 25 de março, vende muito, muito dessa marca. Então se você achar essa marca por aí, gente, quiser me mandar, né, pode me mandar. É Queen. Você já ouviu a marca Queen? Só que ele não tem número, gente. Não tem. Eu já procurei. Olha que cor mais linda. Faz tempo que eu estava procurando um batom assim, roxinho. E ele é muito gostoso. Ele é muito cremoso. E que cor linda. E ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito macio. Ele não é mate, não. Se você for dando os beijinhos, ele sabe. Olha, gente. Conseguem ver? Gente, minha câmera do celular quebrou a frontal. Então eu não estou vendo nada do que eu estou gravando. Estou vendo nada. Não consigo nem ver o que está pegando, entendeu? Eu gravo o vídeo e depois eu saio daqui e olho aí para ver se está certo. Mas ela é querendo. Se vocês estão conseguindo me ver. Top, né? Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. E na minha lista de queridinhos tem mais um da Queen, gente. Agora batom líquido. E eu nunca consigo saber aonde está o nome do batom. Fica muito difícil. Mas, gente, eu vou mostrar a cor para vocês. Tá bom? Porque eu não sei qual é. Mas vocês vão ver. Que ele é show. Gente, e o que eles arrasaram é o cheirinho. É o cheirinho de morango. Tem o gosto também de chiclete. É maravilhoso, gente. E olha só. Ele é rosa, mas ele tem o fundinho também de vermelho. Olha. É isso daqui. Sem a pintada mesmo. Vocês o último. Eu não tinha ninguém, nenhuma consultora da Eudora aqui. Agora eu consegui. Agora ninguém me segura. Porque eu estou amando. A pessoa pediu. Gente, não sei onde está. Tem um cabernet também da Eudora, só que eu não sei onde está. Mas eu vou mostrar esse outro para vocês, que agora é lançamento de inverno. Para vocês arrasarem. Bora tirar. A pessoa usa lenço umedecido. É o que tem para o momento. Lenço umedecido de bumbum de criança. Esse batom aqui. Agora deixa eu dizer. É da Eudora. E a pessoa é milby. Ele chama Violeta Icônico. Olha como do Violeta Icônico. Ele é lindo. Ele não é mate. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de batom mate. Ele não é. Só que ele é maravilhoso. Mesmo ele não sendo mate. Ele tem um brilhinho. E ele é cremoso, gente. Ele tem brilho. Para você ver. Ele sai na mão na hora. Só que eu achei ele muito lindo. E no catálogo eu estava combinando o batom com o esmalte. E a pessoa não comprou o esmalte. Mas não é lindo demais. Mas é uma ótima dica para vocês usarem agora neste inverno. Né? São essas cores fortes. Né? Essas cores assim. Maravilhosas. Maravilhindas. Gente. Acabou, gente. Esse é o vídeo que eu tinha para gravar para vocês. Dessas dicas de batons que eles estão amando. E estou usando direto, viu? Se você ver aí, olha. No meu Instagram da minha foto só vai estar. Um em seguida do outro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. No Instagram. Elo.ribeiro. A pessoa já esqueceu qual é o Instagram dela. Ai, mas agora o celular está indo. Não tem como eu ver. Elo.ribeiro. No Snapchat. Elo.ribeiro.6. E lá na fanpage Elo.ribeiro. Também. E aqui no YouTube Elo.ribeiro. Se inscreva aqui. Dê o seu joinha. E comente aqui qual batom que você mais gostou. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem gostoso. E até o próximo vídeo. Tchau.